Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 Não ter um subtítulo deixa a série muito estranha nos inícios dela, mas No último episódio nós conseguimos essa bicicleta aqui, completando uma das missões que nós precisávamos completar Uma das Key Quests, e agora nós vamos completar a última Key Quest com esse carinha aqui Que vive numa casa bem... bem simétrica, digamos assim Ah, e aí cara? Oh, olá garoto, não repara na minha cartola que é uma caixa com uma cobra Ah, e aí? Meu filho, você parece uma criança bem curiosa, será que você me entende o que eu estou dizendo? É, e é exatamente isso que eu estou procurando em alguém Hã? Eu consigo ver os seus dedos loucos para colocar as mãos em uma caixa fechada Que? Eu conheço um entusiasta por caixas quando eu vejo um... Sim, eu conheço Ah, tá bom... É, como eu imaginava, cheio de curiosidade, não é mesmo? Foi o que eu pensava De agora em diante nós seremos os melhores amigos das caixas Quê? What the fuck esse cara... Ah, melhores amigos das caixas... Ah, melhores caixas amigos seriam o nome melhor... Eu não sei... Eu não gosto disso nem um pouco, Nate Esse cara é muito esquisito, ele parece que quer alguma coisa com você Eu não toparia isso, nenhuma criança deveria... Para comemorar a nossa reunião eu preciso que você veja um segredinho meu Agora... Vá... Servo nas calelas e não fique assustado O que? Ai meu Deus... Gente... Se vocês verem um velho vestido assim na rua ou falando de um jeito estranho numa casa quadrada Nunca, nunca dê ouvidos a ele Isso vai ser muito ruim Falando como um verdadeiro entusiasta de caixas Eu acho que estávamos destinados a nos encontrar Agora... Nosso pequeno acordo... Digamos... Que fique apenas entre nós, ok? Então... Apenas entre na minha casa e teremos uma conversa privada Não... Só pode estar zoando Que... Qual é de todo esse segredo? Hein? Eu acho que... Deveríamos ouvi-lo, pelo menos Não, não deveríamos Meu Deus, Whisper Você deveria estar dizendo Não, Nate Não entra aí É uma cilada Ele vai Fazer coisas terríveis com você Cara, isso é muito errado Não é possível que Quando fizeram isso Não pensaram que Era ridícula essa ideia De fazer o Nate entrar na casa de um estranho Um velho Isso é muito errado, mas Eu acho que eu vou ter que fazer isso pra seguir com a história do jogo, né? Ai meu Deus Ai, vamos nós WTF Pelo menos as luzes estão acesas Ahn Qual é desse lugar? Oh, o que que é isso? Wow WTF Você se assustou com isso, né? Não, nem um pouco Whisper, cala a boca O que que tem aqui? Oh, aqui tá ele Ok, calma Tem muita coisa aqui Tem... Tem que... Mais caixas Sai alguma coisa delas Acho que não Ahn Por favor, não sai cobra de novo Acho que tá tudo bem Ele só é um cara que gosta muito de caixas Eu espero que ele não me coloque dentro de uma Por favor, não Bem-vindo a minha humilde casa Eu quero te dar isso daqui Uh É um mapa do tesouro Agora eu aposto que você está interessado Hihihi Uhul Um mapa do tesouro? Legal Ahn É mais fácil do que eu pensava Oh É um verdadeiro mapa do tesouro Hihihi Pode apostar que é, meu filho Aposta que te deixou animado, não é? Pode apostar Heh Encontre o X do mapa E então Você pode cavar lá Olha para baixo Bem no canto Consegue ver, meu filho? Tô vendo Um X enorme Ele é meio difícil não ver Ahn Nades Nós já não vimos esse lugar antes É Agora que você me ensinou Parece bem familiar Por algum motivo Hum Parece que você já sabe onde está, meu filho Eu sabia que você encontraria Nesse ritmo Você vai encontrar o próximo tesouro rapidamente Eu tenho certeza Que Agora Eu tenho mais um presente para você, meu filho Treasure Hunts Ah O que que é isso? Esse é o aplicativo Treasure Hunts Esse aplicativo Ele vai ser usado para todos os tesouros que você procurar Oh, maravilhoso Caça o tesouro é como Uma vida de pirata, Nate Pode apostar, senhor da cabeça de sorvete Você consegue me ver? Então O que você está esperando, meu filho? Pega esse mapa e vá atrás do tesouro Ah Ok Até agora Nada de muito errado A não ser um velho vestido esquisito Numa casa esquisita Me chamando para entrar E teremos uma conversa privada Por enquanto Por enquanto Nada de ruim aconteceu com o Nate Vamos ver o que vai acontecer depois que eu entregar o tesouro Espera um segundo, Nate Eu juro que eu vi aquele lugar no mapa do tesouro em algum lugar aqui próximo Ah Eu sei... Ah, sério? O jogo vai nos levar direto para lá? Ah, qual é, cara? Eu queria pelo menos... Já estava fácil demais Eu queria pelo menos ter que andar até ali, sabe? Ah, então o tesouro deve estar bem ali Em algum lugar próximo daquele carro verde Ah, cara, sério Eu sei que é um jogo de criança Mas agora vocês pegaram muito pesado com isso, sério? Qualquer criança conseguiria perceber Uh Ok, calma lá O que é isso? Uh, pera Eu já sei É um lockpick, né? É basicamente Eu só tenho que acertar Na área vermelha Nossa, isso é muito fácil Que fofo Ele mexe os olhos Vamos lá Gameplay, pessoal Isso daqui realmente é muito difícil Uh Isso Estamos conseguindo Falta pouco Caramba, cara Isso é muito complicado Vocês não fazem ideia Conseguimos Nossa Uma das maiores Coisas que eu já fiz no videogame Um grande desafio, com certeza E o baú se abriu Uh What? Ah Eu acho que conseguimos um tesouro What the hell? Wow, um tesouro Yeah Nós conseguimos, Nate Um Ei, Whisper Parece que É tipo um pote de curry Que? Certamente Parece que é Não é mesmo? Pera Eu traduzi certo Ah Mas que estranho Um Eu acho que eu traduzi isso errado Mas enfim Definitivamente deve ter algum valor Vamos ver o quão brilhante ele é Muito bem Muito bem Então vamos até lá E mostrar para o senhor caixa Que nós encontramos ele É Senhor caixa Meu Deus Que nome, cara Bom, eu acho que eu não teria criatividade para nenhum outro nome melhor Então Senhor caixa Iris Ei, moço Por favor Não faça nada de errado comigo Eu trouxe sua caixa Encontramos um tesouro Ei Muito bem Muito bem Você realmente tem um olho bom para encontrar tesouros Mas ainda não é hora de descansar Não, senhor Ué Ainda 20 mapas de tesouro no total WTF 20? Significa que outros 19 estão por aí Em toda a BBQ Eu aposto que você vai encontrá-los E eles estão esperando por você pular É Eu não vejo a hora Então agora Meu incrível amiguinho Eu estou muito grato que você tenha vindo me dar esse presente Porque agora Eu vou te dar essa recompensa Tipo o que? Bem, você só tem que esperar aqui e ver Que tal? Ai meu Deus Não, é agora O sentimento de descoberta de um tesouro Não é ótimo Esse é um bom jeito de colocar Ai, droga, cara Até nos ver, amigo Boa caça Pelo que entendi Ele vai nos dar uma recompensa Quando nós completarmos todos os 20 tesouros Eu não estou fazendo um bom trabalho traduzindo ele Porque ele tem muito sotaque Na própria fala Então fica difícil de entender E traduzir simultaneamente Mas É Eu definitivamente não vou pegar todos os 20 Pelo menos não agora Eu estou focado em contar a história principal do jogo Então Terminando isso aqui A gente deve conseguir sem problemas algum E Finalmente Prosseguir com a história Porque essas keyquests Estão tomando bastante tempo nosso E eu não queria Eu queria realmente focar logo em What? Pera Não me diz que Eu li errado Clear trick What the fuck Não, calma lá Onde que estava aquele policial ridículo? O Eu esqueço o nome dele Ele não é um policial de verdade Ele só se acha Eu ainda não completei a missão Não é possível, cara Deve ter alguma coisa de errado Será que eu tenho que falar com ele para completar? Meu Deus Por favor Me diz que seja isso Eu juro Se eu não tiver Oh, tinha um cara na moto ali Eu completei as três keyquests Eu fiz elas em três episódios Vocês viram? Ah Onde que aquele cara fica? Meu Deus Se eu fosse um maluco Num parque Atrás de crianças Para encontrar Onde eu estaria agora Ok, senhoras e senhores Eu não encontrei aquele cara Encanto algum Mas uma coisa que eu encontrei Foi isso aqui Eu não fiz uma das keyquests A keyquest Aliás A quest A sidequest Da Bicicleta Não era uma das três keyquests Então eu vou ter que fazer outra ainda Porque eu já fiz essas duas Da pizza e do cara da caixa E agora falta A desse outro cara aleatório Ai meu Deus Eu não acredito Eu odeio Ok Eu acho que eu vejo vocês No próximo episódio De Yo-Kai Watch 3 Onde iremos completar As três keyquests Eeeee 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 Eeeee